Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo aqui na área, time de campeões Eu vou fazer algumas operações aqui ao vivo, tá? Com vocês Ao vivo não, tá gravado, mas eu comecei agora, não fiz nenhum tipo de análise ainda, prévia Mas a minha intenção é fazer Angry, tá? Algumas operações Angry aqui Que alguns pediram, né? Você que não é inscrito no canal, tá? Tem muita coisa bacana, muita coisa free, legal aí, tá? Pra você tá fazendo as suas operações em futebol virtual, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem pra falar É isso, você que não é inscrito, se inscreva no canal se você curtiu a metodologia do canal, enfim Tá? E vamos pra cima, tá? Galera, como vocês sabem, a operação Angry, tá? Ela é um tipo de operação em que não exige um site de análise, tá? Então vamos fazer aqui, por exemplo Ah, cadê aqui? Não vai dar tempo, provavelmente 7.5, então vamos fazer assim, ó, galera Vou colocar aqui 1,50 aqui 1 real aqui, 1 real aqui E 0,50 aqui Só pra... porque não vai dar tempo de fazer, tá? E eu vou colocar a proteção De 4 reais aqui no Ambas marcam Que tá na odd O mesmo valor Ai, não deu tempo Troca Não deu tempo de fazer Mas não tem problema Tá? Mas vocês perceberam, galera Que, tipo... Deixa eu ver como é que tá a odd do Ambas marcam da próxima Aqui já tá 2 Então provavelmente esse daqui não vai sair um Ambas marcam Não torcer pra que seja um over Eu nem analisei o over Que foi na pressa Não analisei se... Se tá pra over ou não Mas pelo visto sim, tá? 1x0 México É, mas dificilmente a França não vai marcar Tudo bem Mas, ó, pra você ver, né? Que sempre tem que ir com proteção É, proteçãozinha ali Sempre tem que tá ativa Eu colocaria a proteção Só que não deu tempo Mas vamos torcer aqui, galera Torcer pra que a odd seja Respeitada, nesse caso Que vai ser difícil Que a França dificilmente passa batida, galera Isso é uma coisa que vocês precisam analisar também, tá? Se a seleção Que você tá Tá fazendo as apostas Ela costuma Sempre tá marcando, tá? Por exemplo, a Alemanha México Tá? Brasil Sempre tão fazendo Então, se eles tão como Como zebra Tá? Digamos assim É... É muito tranquilo deles estarem fazendo os seus gols Tá? Ó, tem um pênalti aqui Aí não marca Torcer pro México Fazer mais um golzinho aqui Ó, pegamos o nosso green, galera 2 a 0 Beleza Vamos ver Vamos ver quanto foi que pagou aqui Olha só Ó, foi na maior odd Tivemos uma Uma sorte legal aqui, galera Olha só Né? Muito, muito, muito bom mesmo Tá? De cara aqui já pegamos um green bem legal Tá? É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa Como é que seria, tá, galera? Olha só Fomos aqui na odd 2.60 nessa Tá? Aí, por que que eu não entraria nessa daqui, ó? Por que que eu não entraria aqui? Fazendo angry, tá, galera? Porque a chance de sair ambas marcas é muito alta aqui, galera É muito alta Olha só Muito alta Vocês percebam que eu entrei Olha só Uma coisa que é legal Que vocês precisam saber também Eu entrei aqui Droga, vai Pera aí Aqui Daí não Aqui, ó Saiu 2 a 0 aqui Alguns não entrariam Né? Porque Poderiam pensar Nossa, mas já saiu um 2 a 0 antes Vai sair de novo? Como eu falei, galera Tem muita gente que não confia nas odds Tudo bem Na maioria das vezes não dá pra confiar Mas se você vai com proteção Cara, vai sem medo Vai tranquilo Sabe? Vai tranquilo Que vai dar bom Não vai dar ruim Tá bom? Isso aqui a gente apostou No total Foi uma aposta de 4 reais E o retorno foi de 21 Então, olha só, galera Teve um retorno De quase 4 vezes mais Né? Então Foi Muito bom Na verdade Mais de 5 vezes mais É? 5 vezes mais Não, foi 8 na verdade Né? Então Foi quase 4 vezes 3 vezes mais Então, pô Tá muito bom Excelente mesmo Tá? E a gente conseguiu aí Ter um retorno bom Tá? Agora Vamos esperar esse resultado aqui Vamos operar mais vezes aqui Olha só A odds tá 2 nessa daqui Tá? Deixa eu ver aqui 2.37 2.37 É bom ir Podemos fazer um teste aqui Ver se é bom Tá? 2.37 Vou ver aqui 2.20 Não gosto dessa odd 2.20 também Não é legal ir 2.25 Vamos ver aqui Vamos ver aqui na super Como é que tá 2.60 Aqui tá legal Tá? Vou fazer nela aqui Galera, por que que eu não uso O 4 a 0? Por que que eu não tô usando O 4 a 0? Porque o 4 a 0 é bem raro Galera É muito raro, tá? Então eu não vou usar Vou usar aqui 1.50 aqui 1 real aqui 1 real aqui E aqui 50 centavos Dá 4 reais Aleatório mesmo, tá? Aleatóriozão assim, tá? Só pra mostrar pra vocês Na odd de 2.60, tá? Eu vou colocar aqui A proteção de mesmo valor Não coloquei aqui Como proteção O 4 a 0, galera, tá? Que o ideal Seria você ir com O 2.60 ali Do ambas marcam Combinado com O 4 a 0 caso E fora também Já volto Voltamos aqui, galera Tá? É a mesma partida Tá bom? Pra você ver aqui, ó Que é tão seguro Ir dessa forma Mas tão seguro Que olha só Acabou de sair aqui O ambas marcam, tá? Então, olha só Como é que ficou aqui Vamos lá em pendentes Olha só Foi o quê? 8 reais no total Apostado, né? Foi 4 da aposta principal E 4 da cobertura E na cobertura A gente lucrou 2.40 Tá? Bateu O ambas marcam aqui Tá? Então Vamos ver aqui Quais são as próximas odds Aqui eu acho que não tem Nenhuma próxima Atualizar Porque esse site Tá uma merda Cara, dia tá pior Essa bet 2.50 Aqui tá legal também Dá pra entrar, tá? Então vamos só esperar Ela pagar aqui Essa mardita Tem que pagar a gente Olha só Então galera Só que já deu pra lucrar Um pouquinho Tá? Então vamos lá de novo Ó A odd do Do zero gol Já baixou Tá? Vamos ver aqui Você ia dar uma analisada Também aqui Ah, mas olha só Tá vendo? 1.30 aqui Tá legal Você analisa esses dois aqui Ó Mais dois E se um deles estiver Acima de 1.30 ou igual Tá bom pra entrar Tá? Então vamos lá Aqui Cadê essa porra? Sempre me enrola Que tá aqui Ok Vamos colocar 1 real aqui 1.50 aqui 1.50 aqui E 1.50 aqui De novo Tá? 4.50 Vamos lá No ambas marcam E Ah, droga Não deu tempo De novo Que saco Não deu tempo De colocar A proteção ali Mas é bom Que só pra mostrar Pra vocês Já tivemos um lucro É Bem considerável Aqui, tá? Bem legal Vamos lá Só pra ver Se realmente Respeita A odd Tá bom? Esse odd Vai ser respeitado Aqui a vantagem Galera, tá? Pro Malmo Tá? Time da casa O time de branco No caso Ou de azul É de azul Tá? Ele é O favorito Mas eu tô um pouco Recioso Pela cotação Do Do zero Goals ali Que tava um pouquinho Baixo Aqui já melhorou Tem 10 Mas provavelmente O ambas marcam Não deve estar tão Tão alto assim Tá 2.20 Então é provável Então é provável Que isso aqui Seja um under Tá? Então já temos aqui Provavelmente A probabilidade De ser um gol Aqui é alta Acho que não É 1 a 0 Torcer pro Malmo Fazer mais um Aqui a gente Não usou Proteção Então Então se fizer 1 a 1 Agora Nós não vamos Estar cobertos Provavelmente Vai terminar 1 a 0 Isso aí Mas aqui Não é bom Entrar Ó Tá vendo? Se fosse no empate A gente já tinha Já tinha faturado Aqui mais uns 2 reais de lucro Mesmo indo baixo Saco Não deu tempo De fazer Vamos ver Vamos ver aqui 2.25 Não Também não 2.37 Vamos testar aqui Galera 2.37 Vamos ver aqui Vamos testar Essa odd 2.37 Aqui Galera Tá? Colocar aqui 2.50 2.50 1.50 2 reais Vamos Vamos colocar aqui 10 10 na proteção Aí deu tempo De fazer Beleza Só pra testar Lembrando que Eu não tô usando A calculadora de DUT Galera Porque Porque eu tô Sem saco Só por isso É só pra testar 2.40 Aqui Tá legal Também Tá Tô usando Ela um pouco Abaixo Que é acima De 2.40 Que tem que usar Tá Tá Aí 2.37 Também é Legal de se usar De vez em quando Lembrando que Nessa eu usei Proteção Tá Tô usando Proteção Então Tô tranquilo Agora Tô mais tranquilo Ainda Que eu acho Que vai sair Proteção Que eu acho Que o Portugal Dificilmente Não marca Também É uma seleção Que eu gosto De De apostar Favoravelmente Pelo menos Por ambas Marcam Também Tá É um time Que tá sempre Fazendo Seus Seus Golzinhos Vamos ver Quanto é Que tá Essa odd Aqui 2.40 Beleza Vamos fazer Nela Agora Já seria Acho que 16 Né Queria entrar Com 16 É Acho que Eu vou ter Que fazer Um Doitinzinho Aqui 7.5 21 15 8.1 Seria 16 Eu vou colocar 20 10 26 36 36 Vou ter que 1 2.1 2.1 2.1 1.1 2.1 1.2 2.1 2.1 3.1 3.1 4.1 3.1 Um lucro bem legal. Bem considerável, tá? Só mostrando pra vocês, galera, duas operações aqui, tá? O vídeo vai ficar muito longo, tá? Não vale o tempo de fazer essa daqui. Você pode fazer manualmente também, tá? Você pode fazer manualmente. Só vou acompanhar essa daqui, ó. Só vou acompanhar essa da Alemanha aqui, que a Alemanha provavelmente vai vencer. Deixa eu ver aqui. Como é que tá o... Tá? Tá uma tendência a ouvir bem legal aqui. Tá? Mas tá bem favorável pra Alemanha. Bem favorável. Então, estaria pra ir até no back da Alemanha aqui. Vamos aguardar? Galera, eu tô fazendo os vídeos com bancas baixas, tá? Com bancas pequenas, porque muita gente tem pedido isso, tá? Porque... Ah, é porque você faz vídeo com bancas muito altas e tudo mais. E daí acaba que não é a realidade de todo mundo. Concordo com vocês, tá? Por isso que eu tenho operado com bancas menores, pra vocês entenderem como que funciona um pouco da dinâmica, tá? Principalmente da Angry, tá? Que é uma operação que é bem tranquilo de se fazer. Inclusive, sem um site. Tá? Sem um site de análise, tá? Você consegue fazer. Com sites de análise é bom. Porque você tem um pouco mais de... Tem sites, inclusive, que tem ali o histórico de odds, né? Por exemplo, a odd que foi pego ali no ambas marcam, enfim. E é sempre bom você tá sempre mudando, tá? De liga. Tá? Você não faça só em uma. Porque o algoritmo, obviamente, sempre tem uma correção. Então, se ele tá lançando muitos ambas marcam, numa odd menor de 2.40 e tá respeitando a odd maior, você não consegue identificar isso sem um site de análise, tá bom? Então, galera, olha só. Aqui, provavelmente, seria um head, tá? Seria um head integral, né? A gente teria ali um head tanto na principal quanto na cobertura. Foi 0x0 aqui. Foi aqui, ou não, né? No caso, talvez saia um gol agora nesse pênalti. É, vai sair gol. E da Alemanha. Não, não saiu. Então tá, galera. Saiu 0x0 aqui, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que estaria bom de novo pra entrar? Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui, galera. Tem 17 minutos, tá? Porque, olha só, 2.75. Mas só finalizando, tá? Olha só. 2.75, só que você não analisa isso sozinho. Você analisa isso sempre com a odd do zero gols. Porque não adianta não dar, por exemplo, um ambas marcam e sair um gol só na partida. Ou sair um 0x0, como saiu aqui. Entende? Então, sempre tem que verificar isso aqui. Primeiro passo. Verifica a odd do zero gols. Tem que estar a 10 pra cima, tá? 9 também dá pra fazer. Como a gente pegou um green na próxima, da anterior ali. Tá? E verifica isso aqui, galera. Olha só. Isso daqui, ó. Deixa eu ver. É. Isso aqui, ó. Odd do zero gols. Junto com essas duas opções aqui, ó. O que são essas duas opções, galera? São handicap, tá? Handcap mais 2. Quer dizer que a casa tá dando 2 gols de vantagem pro Japão e ainda assim tá colocando 1.50. O que isso quer dizer? Quer dizer que há tendências, nem sempre é certo, tá, galera? Há tendências de sair um over muito bom aqui, ó. Aí, olha só. Como tá o over 2.5 aqui, ó. Tá numa odd muito boa. Você que gosta de fazer martingale em over 2.5, isso aqui é excelente, galera. É um excelente ponto de entrada, tá? É um excelente sinal de entrada pra você fazer as suas operações, tá? Gosta de fazer só martingale? Eu sempre indico que vá com proteção. Mas se você for sem proteção, excelente, tá? Faça como você achar melhor. Os alunos da minha consultoria, eu sempre indico aí com proteção, tá? Sempre indico aí com proteção. Então, galera, tá muito bom isso aqui, tá? Tá muito legal pra você pegar um over 2.5 aqui, tá? Por conta disso, tá? Por conta da odd do zero gols. E por conta disso aqui também, olha só. Claro que eu não vou entregar o ouro pra vocês, tá, galera? Até porque em respeito aos alunos VIPs, tá? Mas tem como vocês verem isso tudo aqui, galera. São sinais. São cenários de over, tá? Que vocês aprenderiam a analisar se estivesse na minha consultoria, tá bom? Então, é isso, pessoal. Queria mostrar pra vocês um pouquinho de como operar a Angry, tá bom? É bem bacana. Só revisando um pouquinho aqui a questão da proteção, tá? O correto, o crucial seria você usar o ambas. Essa odd aqui tá excelente. Tá? Junto com o resultado correto. Junto com o 4 a 0, tá? Então, tá isso aqui? Coloca lá na calculadora de Dutin, tá? Isso daqui. E usa a mesma stake que você usa. Usa a mesma stake que você usa pra fazer a tua entrada principal aqui, tá? Que seria no 2, 4, 3 e 3 a 0 visitantes. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu queria falar um pouquinho com vocês. Tá bom? Essa, por exemplo, essa conta aqui é de 340 reais. 300 reais. Então, assim, ó. Aí, se for aqui no histórico, por exemplo. Histórico. Você vai ver que dá pra faturar tranquilo os 10% ao dia. Tá bom? Olha só. Bem tranquilo. De forma bem de boas, tá? Sem nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Você vai usando as proteções certinho como tem que usar, tá bom? Sem medo de errar, tá bom? E se você quiser um auxílio, tá bom? Eu tenho um curso completo sobre isso, tá bom? E que eu passo pro pessoal da consultoria ali, tá bom? E se você tiver interesse, tá? É só chamar no contato que vai estar na descrição abaixo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, pelos inscritos, tá bom? A gente tá chegando nos 5 mil inscritos. Isso é muito bom. Eu tenho uma meta de chegar até 10 mil inscritos no nosso canal até o final do ano, tá bom? Manda esse vídeo pra um colega que tá precisando de uma renda extra, tá bom? Manda pro amigo, tá bom? Que tá precisando aprender um pouquinho mais sobre esse virtual, tá? E principalmente desmistificar um pouco o futebol virtual, tá bom? E se você quiser um curso completo, tá? Com dois grupos inclusos, inclusive um de tips, tá bom? Tem o meu grupo free também, que eu não mando futebol virtual pra lá, tá? Mas eu mando tips free, tá? É muito lucrativo também, tá bom? A gente tá... Nossa, tá... A gente tá ali, eu acho que uns 20 greens e 3 ou 4 heads, enfim. É muito bacana, tá bom? E eu espero vocês na consultoria, tá bom, galera? Forte abraço, fiquem com Deus.